Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui para o canal hoje mais um review, mais uma resenha de um modelo de smartwatch de entrada, que também é bem baratinho e tem um design diferente do que os outros que eu já estava apresentando aqui no canal. Então, bora para o vídeo. Só queria deixar um recadinho então para você não esquecer de se inscrever no canal, deixar seu like e me ajudar aí no crescimento do canal, certo? Esse modelinho de smartwatch é o D18. Diferente dos outros que eu já mostrei aqui no canal, esse ele tem a tela arredondada, então tem uma proposta diferente. Hoje no mercado existe smartwatch para todos os gostos, todos os bolsos e eu quis trazer uma opção aí diferente para quem está pensando em adquirir e investir num aparelhinho como este aqui. Esse fornecedor é que manda nessa caixinha de plástico, que eu acho bem legal, principalmente para quem compra para revenda, porque dessa forma preserva bem o produto aqui dentro da caixinha e não tem aquele problema igual tem nas caixas de papelão, de amassar, enfim, acontecer ali os acidentes. Então, abrindo aqui a caixinha, nós vamos ter o smartwatch, a telinha, o smartwatch e o joguinho de pulseiras, nesse caso aqui eu comprei na cor preta e o manualzinho todo em chinês, como a gente já bem conhece. Então, esse é o conteúdo que vem na caixinha. O carregador é já conhecido do D20, que é esse carregador por USB. Então, aqui para fazer o carregamento basta você estar conectando no seu notebook ou em qualquer aparelho que tenha entrada USB. Pode ser uma TV, pode ser um rádio, bastante gente comenta no vídeo do D20, ah, mas eu não tenho notebook, como eu faço para carregar? Você pode estar carregando em qualquer lugar que tenha entrada para USB. O que não é indicado nesses aparelhos smartwatches de carregamento via USB é usar aquelas tomadinhas com carregamento turbo, que dão aquelas cargas super rápidas. Isso pode vir a afetar a vida útil do seu aparelho. Ah, mas eu tenho o carregadorzinho do meu celular, posso estar carregando? Eu já vi várias pessoas dizendo que não indicam. Eu acho que é melhor evitar. Então, pelo sim, pelo não, melhor você tá fazendo o procedimento aí certinho, de não tá carregando ele em nenhuma tomada de algum aparelho diferente, até porque as tensões de voltagem são diferentes. Então, faz sentido aí não ser recomendado. Sobre a duração da bateria, nessa versão aqui de smartwatch, a bateria dura em torno de três a quatro dias. O tempo para carregamento também é super rápido, em torno aí de uma hora, você já tá com o seu smartwatch carregado. Então, mostrando aqui mais detalhes sobre a pulseira. É uma pulseirinha de borracha. A forma dela de colocar no pulso é daquelas de relógio tradicional, tá? Então, é uma borrachinha assim, ok pelo custo do aparelho. Não é das mais macias, mas é uma pulseira que dá para usar. né? Então, como eu disse pelo custo-benefício do relógio, não dá para exigir muito, mas eu gostei bastante. Dá para trocar a pulseira. Eu sei que tem pessoas que vão me perguntar. Tem disponível pulseiras aí no mercado para estar trocando. Eu até tenho uma diferente aqui, uma roxa. ó, essa pulseirinha aqui. Dá até para colocar aqui para mostrar para vocês. Para colocar a pulseira é só fazer um encaixezinho aqui. sobre o acabamento aqui do relógio, ele é bem acabadinho, ele é bem bonito, é bem encaixado, não tem rebarba, não tem pedaço de pedaço de plástico ou cola à mostra. Então, é bem feitinho. Tem um reloginho bacana para você estar utilizando. Em relação ao conforto, eu vou colocar ele aqui no meu braço para mostrar ele no braço para vocês. Então, está aqui. Como eu disse, a pulseira não é das mais macias que existem no mercado, mas é uma pulseira que eu achei bem ok. Dá para usar assim o dia todo tranquilamente. É um smartwatch bem leve, bem leve mesmo. Talvez em dias muito quentes, pelo material que é a pulseira, o seu braço transpire um pouco. E eu já aproveito o gancho para falar falar sobre outra situação que algumas pessoas perguntam nos vídeos, sobre ele ser a prova d'água ou não em relação a suor. A suor, ok. Esse modelo aqui, por exemplo, ele não é a prova d'água, ele é apenas resistente à água. Então, se o seu braço transpirar aqui no dia a dia que você estiver utilizando o relógio, não vai ter problema algum, tá bom? Então, passando aqui para falar agora um pouco sobre o sisteminha do aparelho. Para quem já viu o vídeo da resenha do D20, é exatamente o mesmo sisteminha. Olha só o menuzinho dele. Então, aqui eu até tenho um D20. Eu vou até mostrar aqui para vocês como é o mesmo sisteminha. Exatamente o mesmo. Aqui já deu para perceber uma diferença em relação ao brilho da tela. Vocês conseguem perceber aí no vídeo que o do D20 está um pouco mais brilhoso? O do D18, que é o redondinho, ele está um pouquinho mais escurinho. E, infelizmente, a função de aumentar ou diminuir brilho não está disponível em nenhuma dessas versões de smartwatch, tá, pessoal? As watch faces são aquelas duas exatamente iguais, a do D20 também. Então, se você ainda não viu o vídeo, lá eu explico certinho como faz para utilizar. Vai ser o mesmo procedimento, o mesmo passo a passo. O app utilizado é o FitPro, também é o mesmo. É um aplicativo muito intuitivo, fácil de utilizar. Mas, se você tiver alguma dúvida de alguma função, fica aí a dica do vídeo do canal do D20, que eu vou deixar... Esse sistema aqui, para mim, é bem ok. Como eu disse, pelo custo-benefício, assim como o da pulseira, que acaba saindo um pouco mais em conta. É um sistema que vai atender as demandas básicas do seu dia a dia. Contagem de passos, a questão das notificações de rede social. Tem a questão de alarme, que você pode estar configurando para despertar o relógio. Então, tem umas funções ali bem legaisinhas. Não é o smartwatch mais completo, é claro. Mas, pelo seu custo-benefício, vale super a pena. Eu acho ele bem ok. E tem esse design diferente, para quem não gosta ou quer investir num smartwatch diferente daqueles quadradinhos. Os menuzinhos deles são esses daqui. O contador de passos. Aí, temos os batimentos cardíacos. Aqui atrás, ele tem o sensorzinho dele. Aproveito para falar que desses modelos aqui, os sensores não são 100% precisos. Assim como o D20, assim como o M5. Temos o menu esportes, que vai trazer aqui algumas opções. Temos a opção mensagem. Aqui não vai ter nada, porque esse aparelho aqui não está emparelhado com o meu celular. Mas, caso você receba a notificação e não possa ver na hora, é aqui que você vai acessar para ver depois as mensagens. E aqui temos mais opções, que vai trazer ele para fotografia remota, para procurar o seu smartphone, caso você perca. Bom, e daí tem as outras funçõezinhas ali de resetar o QR Code. O Shutdown é para você desligar o aparelho, se você quiser desligar o aparelho. E de menu e de funções, no smartwatch é isso. Em relação à acessibilidade, já deu para perceber que ele tem um botãozinho aqui. Assim como o D20, ele não é touch na tela toda. Então, vai ter um botãozinho aqui, que você vai precisar clicar para acessar os menus e as opções. E quando você quiser acessar algum deles, é só clicar e segurar por alguns segundinhos. Certo? Clica. Aguarda uns segundinhos. Vai acessar ali o menuzinho, ok? E agora, sobre esse aparelho ser a prova d'água ou não. Eu já até comentei no decorrer do vídeo, que ele é apenas resistente à água, tá? Então, banho de piscina, mergulho, banho, não é indicado com esse modelinho aqui de smartwatch. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Eu só queria mostrar mesmo ali uma opção diferente de smartwatch para vocês. Mais um smartwatch de entrada, que tem um custo bem baixo. bem baixo, é indicado aí, é ideal se você quiser presentear alguém. Ou até mesmo para presentear criança, né? Adolescentes, gostam bastante desses modelos de reloginho. E para ter aí, se você importa para vender, mais uma opção para oferecer para os seus clientes. Então, esse modelinho de hoje foi o smartwatch de 18. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E a gente segue aí trazendo mais dicas para vocês que gostam de ver esse conteúdo sobre smartwatch, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.